A 1xBet é a nova parceira do canal. Ela é uma das maiores empresas no ramo de apostas. Para fazer o cadastro é simples, basta clicar no link fixado no primeiro comentário. Coloque o nosso código promocional, TV Futsal, e clique em Registre-se. Faça um depósito de um ou mais euros e você poderá ganhar um bônus de até R$ 1.200. O depósito pode ser feito por PIX, boletos, transferências e até criptomoedas. A 1xBet te proporciona grandes ganhos e pagamentos rápidos. Lembre-se de que o site é apenas para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O segundo ficaria de fora da semifinal. Está sendo poupado aí o ala do Jaraguá. Vale vaga na Libertadores. Que vai ser em maio. Bateu o Pedrinho. Botou na frente. Caiu, pediu o pênalti, não deu nada. Teve um escorregão depois. Está valendo. Está valendo. Tentou apertar o eco para roubar. Sobrou o Pedrinho. Gol do Jaraguá. E é de Pedrinho. Para explodir a torcida na Arena Jaraguá em Santa Catarina. Já bota o time da casa na frente. Com pouco mais de dois minutos de jogo. A marcação escorregou. O Johnny teve que sair. E aí o Pedrinho de perna esquerda. Mandou um torpedo para colocar o Jaraguá na frente. É clima de decisão. E o Jaraguá sai na frente. 1 a 0, Otávio Bocão. Isso acaba desestabilizando qualquer estratégia de treinador. Para não tomar gol no início. Houve um bate e rebate lá no canto da quadra. Muita gente escorregando. E aí o Pedrinho foi feliz na finalização. Pedrinho que é uma das contratações do Jaraguá para essa temporada. O Jaraguá que fez torneio preparatório. Fez amistosos. Mas esse é o primeiro gol dele com a camisa do Auri Negro. Camisa oficial. E ele que foi campeão da Supercopa em 2021 pelo Magnus. Ian. Aí Johnny. Volta com o G. Ian. Está vendo aqui embaixo o Duduzinho. A marcação aperta para roubar dele. Ganhou o Juan. Cara a cara. E essa bola não entra. Tirou o U da galera. Jogada rápida do Juan. Pedrinho. Daí o Nicolas. Daí o Nicolas. Preferiu não arriscar não. Na busca a bola. O time do Jaraguá trocando passes. Vai sair cara a cara. GOOOOOOOL! Do Jaraguá! E é dele de novo. Pedrinho. Para fazer 2 a 0 para o Jaraguá. Início melhor dele. Impossível. Já chega com moral com a galera. Pedrinho. 2 para o Jaraguá. 0 para o Pato. Mais um gol do homem. Otávio Bocão. Tornando destaque, né? Nesses primeiros 11 minutos. Só faz gol quem chuta. E aí. Acabou entrando uma bola de pivô. Que não é nem uma característica do ECA. De ser o pivô de assistência. Mas faz parte da função de qualquer jogador de futsal hoje. E o Pedrinho não brinca em serviço. Chuta para o gol. A posse de bola segue 55, 45. Favorável para o Pato ali. Neguinho. Limpou o Neguinho. Boa defesa do goleiro. Boa defesa aí do Nicolas. Isso aí. Um detalhe para você. Fui pela ala agora que o Neguinho foi para cima, né? Uma na mano. Olha o disparo do Johnny Ney. Rapaz! O Nicolas fez uma grande defesa. Opa! Parabéns ali. Grande ali, campeão do mundo com a seleção brasileira. Que galera boa, hein? Curtindo com a gente em transmissão no nosso futebol e também na CBFS TV. O Pato tenta a resposta. Fez fila! Gol! Do Pato! Um golaço! Duduzinho! Duduzinho fez fila e desconta para o Pato. Dois para o Jaraguá! Um para o Pato! E agora o Pato volta para o jogo. Olha o que faz o Duduzinho. Cortou um, dois. E aí bateu no canto! Dois a um, Bocão. Baita jogador, Duduzinho. O Duduzinho, eu fiz um campeonato da Copa Mundo Futsal. O Duduzinho foi um dos destaques. É um baita jogador, tem um futuro gigante. Autorizado! É jogada ensaiada para o Felipe! Boa defesa do Johnny! Que defesaça do Johnny! Voltou certinho no tempo da bola e ainda pegou ela. O Pato é concentrado, né? Girou o Juan. Devolveu. Marcênio. Esse é o Felipe. Passa o Felipe! Chega a marcação cortando. Chega o Caio Barros. Menos de cinco minutos. Oi, Drica. Elogios entre o Felipe e o Neguinho. É, conversa de cavaleiros, né? Conversa de... É, mas uma opa dividida ali. Feia, tá? O jogador deixou o braço ali. Se pega, o Felipe tem razão por reclamar. A gente não pode deixar de tocar no assunto porque foi uma dividida que poderia ter machucado o jogador do Pato. Olha o Pascaracara aí! E aí, rapaz! O passe espetacular que vem aqui debaixo! Olha a jogada do G. Ele abriu. Veio cruzamento. E a finalização do Ian não foi legal. G. Mudou essa bola pra frente. E começa aí, Nicolas. É a reta final. Primeiro tempo de jogo. É a Supernova. Vai ser curtido comigo. Breno Amoncef na narração. Junto com o Otávio Bocão nos comentários. Com a Trikia Varini nas reportagens. Boa arrombada de bola. Queria a bola aqui embaixo. O Tom. Deve disparar a defesa do Nicolas. Saiu jogando curtinho ali o Nicolas, mas saiu errado. O G recuperou. Tom tentou o giro. Tom não conseguiu bater pro gol porque ele foi travado, mas ganhou na sequência. Tom soltava a bola, Tom. Rapaz, dá uma agonia. E o G reclama com razão. O Tom chegou. Tom ficou inteiro pra dar um passe. E tem uma curiosidade. Porque o Leco fez sua carreira aqui no Jaraguá. Tem ali o banner estendido. Ficou de 2001 a 2020. Desculpa. De 2005 a 2010. E depois ele se transferiu pro Jack Crona, que é o principal rival do Jaraguá. Ficou 10 temporadas por lá. E aí voltou pro Jaraguá. Agora desde 21. E ele tem apenas 5 títulos da Libertadores. Tá pouco, né? Meu Deus do céu. Tá fraco, né? Olha o Neguinho. Tirou do goleiro o Neguinho. Travado pelo Nicolas. Travou o Nicolas. Cresceu pra cima do Neguinho. Grande atuação do Nicolas, né? O jogador acaba se tornando inseguro. Com um drible. Pro passe, pra finalização. O disparo do rapaz. O Johnny chutou essa bola pro gol. O gol tá aberto. Saiu lá por trás. Dois minutos pro fim. E aí vem a cobrança. Será que tá empancado? Jean, cara a cara. Jean! Perdeu! Teve a chance o Jean, mas perdeu! Jogada ensaiada. Eu achei até que houve um desequilíbrio ali no Neguinho. Acho que o Jean deu uma empurrada. O Neguinho reclama justamente por conta disso. Se a gente puder repetir esse lance, mostra explicitamente ali o desequilíbrio do Jean em cima do Neguinho. 25 segundos finais. Neguinho. Conseguiu escapar aí. Uma pisou na bola, Neguinho. Contra-ataque do Jaraguá. Disparou o Felipe. Nada feito pra ele. Recuperação do Leco. Felipe! Por cobertura! Essa bola não entra. Ficou escorrega e escorrega dali. Absurdo, né? Pois é. Vamos ver essa queda final aí, ó. Oito segundos. Sete. Vitória da equipe do Jaraguá por 2 a 1. Vai acabar, né? Vai acabar o primeiro tempo. Fim. De primeiro tempo. Vitória parcial do Jaraguá por 2 a 1 sobre o Pato. Segunda etapa só começando na Arena Jaraguá. Já cobrado. Tentou o disparo travado por ali. O Leco não conseguiu. Contra-ataque. Velocidade do G. Defende, Nicolas! Mostra uma evolução, pelo menos no início desse segundo tempo, de um pouco mais participação dos seus jogadores mais efetivos na marcação e principalmente de velocidade. 18 e meio pro fim. Olha a bola perigosa na frente. Johnny protege. Sai, tá viva ainda! Gol! Do Jaraguá! E é do Eka! Mais um gol de Kraken nessa Supercopa! Uma bola dessa. Que sobra pra ele. Com o campo aberto. É torpedo pro gol! Eka! 3 pro Jaraguá. 1 pro Pato. Vamos ver de novo. Jogadaça do Pedrinho. E aí numa bola esquisita. O Johnny não conseguiu. Veio o passe. E o Eka só mandou pro fundo da rede. Você falava o quê? Que o Pato vinha tentando, vinha tentando. Um gol desse aí. Destrói tudo também. 3 a 1, Bocão. A estratégia é tudo por água abaixo. Tinha começado melhor ainda. Falei assim, é cedo pra fazer uma avaliação. Mas me parece que tem um comportamento mais agressivo. Principalmente com a participação de mais velocidade da sua equipe. Se mostra num comportamento mais agressivo. E aí tomou um gol de meio que despretencioso. Uma dividida de bola ali. Mas o Eka não quer saber. E foi pra cima. Rapidinho essa bola com o time do Pato. O Tom soltou. Mais uma abertura do Neguinho pro Tom. Vem o Tom. Passa pela marcação. Olha o Tom. A jogada é boa dele. Limpou mais um. Tom! Rapaz, ia ser um golaço. Pra mim ia ser o gol do campeonato até o momento. Ele ia driblar o time inteiro, né? Só que ele chutou pra fora essa aí. Vem pro jogo o time do Pato. Aí o Johnny. A galera começa a vaiar, hein? Ih! Ô, Joy. Não dá essa bobeira aí não, Joy. Menos de 12 minutos pro fim. Bota em jogo por aí o Johnny. Nicolas. Boa defesa. Marcênio. Jogada é rápida. Marcênio abriu. Chute! Boa defesa do Johnny. E o Marcênio ficou na bronca. Ganhou o descanteio, mas o Marcênio ficou na bronca. Ele queria a devolução dessa bola. E era de primeira pra deixar o jogador na cara do gol, né? Tem o lado fominha e tem o lado coletivo. Que não pensou agora o jogador do Jaraguari. Um jogo tão difícil já tá... Assim, não tô falando que o jogo tá consolidado de resultado, não. E que nem que o Pato tenha a chance de não reverter o placar. Por exemplo, agora com o Ian. Aí, ó. Exato, claro. Chance tem. Menos de 8 minutos. Queria a bola ali pelo meio, Pedrinho. Bola pra ele. Triangulou legal. Vem avançando por aqui. O Marcênio ajeitou. Olha a defesa aí do Johnny. E saiu jogando o Johnny. Ele vai com ela. Johnny. Na quadra de ataque, o passe é errado pro Ian. Tá sem goleiro. Ó o Marcênio. Ó o Marcênio. Teve uma interceptação lá atrás. Que falta de sorte do Johnny, né? Eu acho que o Marcênio também fez aí um... Não sei se isso é fair play, né? Pra mim, fair play é você respeitar o adversário fazendo o gol. Olha o disparo de longe. Boa defesa aí do Nicolas. O mundo sabe. Ah, acho que ninguém sabe. Essa é a verdade. Pra qual time você torce. Marcênio. Boa escapada. Marcênio. Saiu o cara cá. Ele era pra matar o jogo. Melhor pro Pato. Mas teve desvio. Era pra matar o jogo. Essa bola aí do Marcênio. Aí o Joy. Escorregou ali o Pedrinho, né? Joy. Parou na marcação. Volta pra ele. Joy. Avançou. Joy. Gol. Do Pato. E a de Joy. Camisa 12. Mais uma vez com jogada individual. O Pato desconta. Pra tentar voltar pro jogo nessa reta final. 3 pro Jaraguá. 2 pro Pato. Gol do Joy. Jogada individual, Bocão. 3 a 2. E desvia no jogador, né? O chute foi ótimo. E tem um desvio que acaba prejudicando o reflexo do Nicolas. 3 minutos. O Pato vai tentar ainda empatar e virar o jogo. Será? Caiu Barros. Ó, goleiro linha, ó. O Joy tá de goleiro linha. Agora o gol tá aberto. O gol tá aberto! Bola foi pra fora. Pedrinho. Ao toque de dois gols hoje, o Pedrinho. Busca aqui embaixo o Marcênio. Ligação errada. Cara a cara, neguinho. Tentou tirar o Nicolas. Tiago fazendo escola. A verdade é essa. Espetáculo, hein? Vem mais, vem mais. Triangulação rápida. GOOOOOOOL! Do Jaraguá! Pra fechar o jogo. Faz o quarto gol à equipe da casa, Marcênio. E agora fecha o placar com menos de um minuto e homenageia. Homenageia o Jamur. Homenageia o Jamur. É pra aplaudir o Marcênio. Espetáculo de homenagem. Entrega ali a camisa pra ele. O camisa número 10, Jamur. É homenageado pelo Marcênio que fecha a vitória. Quatro pro Jaraguá. Dois pro Pato. Eu confesso que isso aí me emocionou, hein, Bocão? A mim também. Ninguém esperava no finalzinho, hein, Bocão? Exatamente. Tô aqui arrepiado, não vou mentir pra vocês. Parabéns, Marcênio. Aliás, foi um dos grandes protagonistas desse jogo aí também. Um jogador que é muito participativo. E aí eu acho que selou de vez, né? A vitória do Jaraguá. Mesmo com o Goiolinha, vai ter que fazer aí três gols pra virar o jogo e se classificar em primeiro. O Pato tá muito, muito, também, próximo de um grande jogo amanhã. Sem dúvida alguma. Pra quem não entendeu, né? A questão da homenagem. O pai do Jamur, camisa 10. Vamos só ver esse chute aí. Boa defesa no rebote. Escanteio. Só pra quem não entendeu, né? O pai do Jamur faleceu agora à tarde. Jamur, camisa 10 do Jaraguá. Estava, inclusive, relacionado. Treinou com o time pela manhã, normalmente. E aí à tarde recebeu a notícia do falecimento do pai. E voltou, inclusive, pra Chapecó, que é a cidade dele, cidade do pai, pra participar do funeral do pai dele. E aí, homenageado pelo minuto de silêncio antes do jogo. E agora, com esse gol do Marceno. Espetacular. Ó, escorregão aí. Matou o ataque da equipe do Pato. O Jaraguá vai vencer no jogo. Mas quer o quinto gol. Gol! Do Jaraguá! Pra fechar de vez a conta, Ian! Faz o quinto gol do Jaraguá. Primeiro colocado do Grupo B. E vai cheio de confiança para as semifinais. Aí a marcação, nessa altura do jogo, já tá completamente aberta. O Ian entrou sozinho. Deixou o Dudu pra trás. E fecha em 5x2. 5x2, Bocão! É que não reflete nesses últimos, pelo menos, 4 minutos, do que foi o Pato quando faz o 3x2, né? Mas tá aí, ó. Não tinha mais gás pra assumir essa responsabilidade no jogo de igual pra igual. Pra tentar virar o jogo. Por isso que eu achei que, mesmo assim, o Fernando foi muito bem. O Fernando foi muito bem. De ter posto pro Euroninho. Eu, talvez... Eu, talvez, tivesse posto antes. Uns 7 minutos pra descansar um pouco mais e tentar a possibilidade. Um jogo muito bom. Um jogo de altíssimo nível. Amanhã teremos mais um grande jogo de futsal. Dois grandes jogos de futsal. Espetacular, realmente. 5x2, vitória do Jaraguá. O Jaraguá que é o primeiro do grupo. E agora é o seguinte, a gente passa mais uma vez. Com a primeira colocação, o Jaraguá enfrenta amanhã, às 7 horas da noite, o Praia Clube. E essa arena amanhã vai estar pulsando, hein? No one will go. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma